Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família, mas se gosta dela uma vez Eu caí no corpo dela e me vixiei Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela, conseguindo me pensando na rapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é o que te pega Não conseguindo me pensando na rapada dela Movimento dela, tu não pega ela, ela é o que te pega Essa é mais uma, dele e a W É o David M.M. Tá ligado? Guarda esse nome É o meu filho de bolsa, eu tô com uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex E ela é do tipo que acaba uma família, mas se gosta dela uma vez Eu caí no corpo dela e me vixiei Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela, conseguindo me pensando na rapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é o que te pega Não conseguindo me pensar Não conseguindo me pensando na rapada dela, tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é o que te pega Essa é mais uma, dele e a W É o David M&M, tá ligado? Guarda esse nome